Que fome? Será que tem alguma coisa aqui na cozinha pra eu comer? Hum, aqui em cima da mesa não tem nada, não tem ninguém aqui. E agora, o que eu vou fazer? Eu estou morrendo de fome. Amiguinhos, vocês estão com fome? Não? Por acaso alguém tem alguma coisa de comer aí pra me dar? Eu estou com fome, não tem ninguém aqui pra me dar comida. Será que a mamãe saiu? Hum, cadê a mamãe? O que foi, Laurinha? O que você tá falando sozinha aí? Eu não tô falando sozinha não, eu tô falando com os nossos amiguinhos. Olha eles lá. Ih, é mesmo. Oi, amiguinhos, tudo bem? Mas o que você tá falando com eles? Eu tô dizendo que eu estou com fome. E a mamãe não tá aqui na cozinha? Quem que a gente vai comer? É, eu também vim aqui porque minha barriga está roncando. Eu queria comer uma pizza. Que ideia legal. Vamos chamar a mamãe? Ela deve estar lá na sala. Assim a gente pede pra ela comprar uma pizza pra gente. Vamos sim. Mamãe! Ô mamãe! Oi, crianças. Mamãe, a gente tá morrendo de fome. Queria comer uma pizza. Você deixa? Ah, pizza? Não sei. Mas eu não tô com tempo de fazer. A gente pode ligar pra pizzaria e pedir. Boa ideia! Pizza de calabresa! Eu adoro! Ai, ai, ai. Eu não gosto que vocês comam besteira essa hora. Mamãe, só hoje. Vai, por favor, por favor. É, mamãe, por favor. Ai, ai, ai. Tá bom, tá bom. Eu deixo. Mas vocês que vão ligar pra pedir. Pode deixar. Eu peço. Então tá. Vai lá pegar o celular. Já vou correndo. E eu também vou. Mamãe, mamãe. Ô mamãe. Já peguei o telefone. Tá bom. Então agora liga e pede a pizza. Cadê o Filipinho? Ele ficou lá na sala. Ele disse que quando a pizza chegar, ele vem. Ah, ele é esperto, né? Então pode pedir, filha. Posso pedir uma pizza média? Vocês vão comer uma pizza média sozinhos, vocês dois. Eu estou morrendo de fome. E o Filipinho também. Tá bom. Se vocês vão comer, então pode pedir. Então vou pedir agora. Alô? É da pizzaria? Ah, eu queria uma pizza média. Sabor de calabresa. Olha, mas capricha na linguiça, hein? Eu quero bastante linguiça calabresa em cima da pizza. Quanto tempo vai demorar? Tá bom. Vou ficar esperando. E quanto que é? Tá bom. Obrigada. Prontinho, mamãe. Custa 30 reais a pizza. Tá bom. Pode deixar que quando ele chegar, eu vou lá pegar e trago aqui pra vocês. Chama o Filipinho, já senta ali na mesa e já fica esperando. Ele falou que vai demorar uns 20 minutinhos. Tá, mas já pode ir lá chamando ele e espera aí sentadinhos. Tá bom. Vou lá chamar. Filipinho! Será que já passou 20 minutos? Essa pizza tá demorando muito. Eu pedi quase agora, mas tá quase chegando já. Ih, a campainha. Mamãe, chegou a pizza. Tô indo lá buscar. Pode deixar. Olha só, chegou a pizza. Olha o tamanho dessa caixa de pizza. Quero só ver se vocês vão comer essa pizza todinha. Metade dessa pizza eu garanto. Agora a outra metade é por conta da Laurinha. Então já era. Já acabou a pizza. A gente vai comer sozinho mesmo. Deixa eu mostrar pros amiguinhos como que é a pizza. Deixa eu abrir aqui. Hum, tá quentinha, cheirosa. Olha só, amiguinhos. Quanta calabresa. Olha só que delícia. Ah, então deixa eu... Tem que tirar a pizza daqui, né? Pra poder colocar o prato pra vocês. Deixa eu pegar aqui. Pera aí. Vou colocar um pratinho pro Filipinho. Um pratinho pra Laurinha. Agora deixa eu botar a pizza aqui na beiradinha pra eu cortar e servir vocês. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu cortar aqui a pizza com o meu cortador. Prontinho. Agora deixa eu pegar a espátula que eu não sei onde tá. Pera aí. Não achei a espátula. Vai de mão mesmo. Não faz mal. Deixa eu botar uma pra você. E uma pra Laurinha. Vou colocar um refresquinho de morango pra você. E um pro Filipinho. Ah, e eu tenho uma surpresinha pra vocês. O que que é? Qual a surpresa? Olha aqui. Sorvete de sobremesa. Pizza com sorvete. Que delícia. Pra você e um pra Laurinha. Deixa eu mostrar aqui pros amiguinhos o sorvete. Como que tá uma delícia. Olha só. Tem uma bola de creme. Na verdade duas, né? Tem uma bola de creme aqui embaixo. Outra aqui em cima. Uma de chocolate. Tem cobertura, confeitos e chantilly. Olha que delícia. Hum, sorvete com pizza não tem coisa melhor. Gente, que delícia. Quem aí também gosta de pizza com sorvete? Vocês gostam, amiguinhos? Se vocês gostam, deixa aqui nos comentários. Qual o seu sabor de pizza favorito e o de sorvete também? Comenta aí embaixo. Comenta aí que a gente vai dar coraçãozinho pra todo mundo que responder. Mamãe, agora para de enrolar. Me dá logo a minha pizza. É filho, tem que te dar na boca. Ai meu Deus, vocês já estão grandes. Toma aqui, um pedacinho de pizza. Pronto. Tá boa? Tá uma delícia. Prova só a sua, Laurinha. Deixa eu dar a da Laurinha aqui também. Deixa eu pegar aqui a pizza dela. Toma, filha. E aí filha, o que você achou da pizza? Tá gostosa mesmo ou é a invenção do teu irmão que ele gosta de pizza de qualquer jeito? Tá muito gostosa mesmo. Eu acho que a gente vai comer essa caixa inteira. Nossa senhora, vocês são uns esfomeados. Quer um pouquinho de suco, filho? Quero sim, tô com sede. Então toma aqui. É bom que já vem até com canudinho. Hum, que delícia. Geladinho. Quer também, filha? Claro, parece que é só o Filipinho que ganha as coisas aqui. Você ganhou pizza igual a ele. Com sorvete, com suco, tudo igual. Toma aqui, deixa de manha. Toma. Pronto, agora eu vou lá terminar o meu serviço e vocês terminem de comer aí. Obrigada, mamãe. De nada. E vocês, amiguinhos, gostaram do vídeo? Se gostaram, deixa bastante like aqui embaixo e se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Não se esqueça de compartilhar também com seus amiguinhos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, amiguinhos. Filipinho, vamos ver quem acaba de comer a pizza primeiro pra tomar o sorvete? Vamos sim, eu tenho certeza que eu vou ganhar. Não vai nada, é eu que vou. Tchau. Tchau.